Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tatiana Trevia no Youtube. Se não é inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho e faz inscrição. Se já foi inscrito, clica no joinha e ajuda a gente a fortalecer nosso trabalho. Na aula de hoje, eu vou ensinar os primeiros passos para aquelas pessoas que estão começando agora na modalidade Jump. Então, eu vou passar um circuitinho ensinando alguns movimentos e a gente vai treinando junto e aprendendo junto e vai ser muito legal. Antes de começar a aula, eu quero dar um aviso muito importante que é as inscrições para o Profit, que é o meu programa de aulas online, começaram hoje com 70% de desconto, tá gente? E esse desconto, essa promoção vai até quarta-feira. Então, quem tem interesse nas minhas aulas exclusivas, aulas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, o link vai ficar na descrição desse vídeo e no topo dos comentários, tá? Se precisar de ajuda, me chama lá no direct, no Instagram, Tatiana Trevia Underline Oficial, ou então qualquer pessoa da minha equipe, mas não perde essa oportunidade de fazer parte do Profit, tá? São aulas exclusivas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Aulas de Jump, Hit no Jump, Step, Hit no Step, Step to Dance, Power Hit, que é aula sem equipamento, Power 360, que a gente trabalha musculação com coisas improvisadas que vocês têm aí na casa de vocês. E tem as aulas bônus, Kangoo Jump, Bike, Alongamento, o que mais? Gente, é muito completo, são aulas exclusivas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Vem fazer parte do Profit. A cada 35 dias você recebe uma coletânea de aulas que se renovam a cada 35 dias durante um ano. Então, vem fazer parte do Profit. Vamos começar nossa aulinha? Vamos começar no mini trampolim. Só lembrando aqui, o objetivo não é pular, e sim empurrar a lona, dando ênfase nos calcanhares, tá? Cuidado pra não pisar nas molinhas. Concentra sempre o movimento na lona. E sempre que for descer do mini trampolim, ó, desce por trás e dá três pulinhas pra se readaptar à superfície rígida. Essas são as nossas instruções básicas antes de começar a nossa aula. Sobe no teu mini trampolim, eu vou dar o play aqui na música. Boa aula pra vocês. Prepare-se! Quatro, três, dois, um... Vamos começar aqui, ó, pré-corrida. Centro da lona. Sente o calcanhar pressionando. Cola a pontinha do pé. Empurra, empurra. Vem, 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 vem. Muito fácil. Continua. Empurra pro calcanhar, vai. Empurra, empurra. Intervalo. Step touch. O nosso intervalo vai ser o step touch, ó, de um lado para o outro, tá? Bem facinho. Vamos lá. Quatro, três, dois, um... Tambinha. Samba, 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 samba. Muito fácil. Lembra da dica. Não pisa nas molas, hein? Concentra o movimento na lona. Vem, vem, vem. Intervalo. Fica no intervalo, até aí tudo bem, tudo super tranquilo, muito bom, vamos fazer corrida alta, eu quero esse joelho lá em cima, a pontinha do pé para baixo, na fase aérea, braço firme, coluna reta, bem, top three, top three, um pouco mais alto, Esse é o nosso intervalo, lembra, não pisa nas molas, tá? Abre e fecha, abre e fecha, Quatro, três, dois, um Deixa o calcanhar pressionando, parte! Empurra, 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 movimento do quadril para baixo, esse é o neutro, continua! Intervalo Intervalo, step-out Frequência cardíaca subiu, né? Coração tá batendo mais forte, faz parte, tá? Faz parte do treino! Três, dois, três Abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Acrescenta o braço Abre e fecha Continua isso! Abre e fecha, abre e fecha Esse é o chinelo! Simples! Diretão! Intervalo Intervalo Fica no step touch De um lado para o outro Opertubro Dois De um lado para o outro Os dois pés juntinhos Dois 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 E aí, turma, abre o peixe. 4, 3, 2, 1. Pisa, sobe, pisa, sobe. Olha o braço, contrário. Pisa, puxa, puxa, puxa. É fácil, não desiste. Fica firme. Continua. Intervalo. Intervalo. Fica no step 13. De um lado para o outro. Abre e fecha. Abre e fecha. No próximo. 3, 2, 1. Moral simples. Pisa, puxa. Calcanhar no bumbum. Pisa, puxa, pisa, puxa. Pisa, puxa, pisa, puxa. Eu quero mais. Pisa, puxa, pisa, puxa, pisa, puxa. Intervalo. Intervalo. Fica no step 13. Olha, vocês aprenderam um monte de movimento já, hein? Esse eu vou ficar de ladinho, que fica melhor para vocês visualizarem, tá? 4, 3, 2, 1. Cruzado, ó. 2, 2, 2, 2. Bora. 2, 2, 2, 2. 2, 3, 2, 2. Continua. 2, 2, 2. O braço contrário à perna. Vem, 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 vem. Intervalo. Show. Deu bonitinho aí? Fica no step 13, que é o nosso intervalo. Coração tá tranquilo? Tá acelerado? 4, 3, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau. Bate. Calcanhar. Ponta do pé pra cima, ó. Bate. Bate. Eu quero mais. Bate. Bate. Calcanhar. Calcanhar. Tá lindo. Uh! 2, 2, 2, 2. Intervalo. Intervalo. Vamos lá, nosso intervalo. Coração tá tranquilo. Uh! 4, 3, 2, 1. Agora, frente e trás, ó. Frente e trás, frente e trás. Pisa na frente e pisa atrás. Enche o calcanhar. Bate, bate, bate. Eu não quero o peso do corpo na ponta do pé. É no calcanhar. Bora, bora. Bate, bate, bate. Frente e trás, frente e trás, frente e trás. Uh! Intervalo. 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 Super touch. Uh! Que delícia! Eu vou ficar de ladinho pra vocês verem melhor, tá? Neutro com o pé. 3, 2, 1. Aqui, ó. Pisa, tap. Pisa, tap. Pisa, tap. Pisa, tap. Pisa, tap. Vem comigo. Pisa, tap. Pisa, tap. Pisa, tap. Pisa, tap. Intervalo. Uh! Intervalo. Fica nesse tap touch. E aí, turma. Uh! 4, 3, 2, 1. Frente. Corre, corre, corre. Corrida em alta velocidade. Incline esse tronco. Manda braça. Eu quero mais rápido. Imagina um pitbull correndo atrás de você. Olha o desespero. Socorro. Me ajuda. Vem, 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 vem. Acelera, acelera. Senão ele te pega. Bora! Forte, forte, forte. Uh! Intervalo. Intervalo. Intervalo? Step touch. Vocês estão arrasando, que eu sei. Uh! 4, 3, 2, 1. Levada. Joga, joga. Joga para um lado, joga para o outro. Vou ficar de lado, ó. Inclina o tronco. Joga. Calcanhar lá no bumbum. 2, 2. 2, 2. E aí? 2, 3, 2. E aí? 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 Vem, vem, vem 4, 3, 2, 1 Abre e fecha Abre e fecha Tenta fazer cruzando Abre e cruza Se não é Faz só abre e fecha, tá? Não precisa cruzar Tenta Abre e fecha Abre e cruza Abre e cruza Uh! Intervalo Intervalo Ai, ai, deu certo? Se não der, não tem problema Faz só abre e fecha mesmo, tá? Tranquilíssimo 4, 3, 2, 1 Frente e lado 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 Baixa o calcanhar, tá? Frente e lado Frente e lado Uh! Frente e lado Vem, 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 vem Tá lindo Frente e lado Frente e lado Frente e lado Intervalo Uh! Vamos colocar um pouco mais de intensidade Vocês topam 4, 4, 3, 2, 1 1 E dois pés juntinhos, tá? Baixa, baixa Se der Um, dois, um, dois, um, dois, três Se der, tá? Se não, fica só aqui, ó Um, dois Um, dois, um, dois, forte, forte, forte Um, dois, forte, forte, forte Intervalo E aí, ó Uh! Respira Tá tudo bem aí com vocês? Manda notícias 4, 3, 2, 1 Um, dois De um lado pro outro, bora Um, dois, um, dois, três Intervalo Intervalo Bom demais Na próxima Passo V Um Para Shots 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 Intervalo Intervalo Uh E aí, turma Tá dando pra sentir o coração, ó Tucu, 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 tucu Então tá tudo certo 4, 3, 2, 1 Cruzado Dois Vou ficar de ladinho, ó Dois Dois Emporra Dois Dois Continua nisso Tá lindo Inclina o tronco Movimento do quadril pra baixo Ei Parabéns Chegamos ao final da aula A dor passa Mas o resultado Fica Show de bola Espero que vocês tenham gostado, hein Inspira Uh Solta o ar Inspira Solta o ar Relaxa os dedos Arredonda as costas Uh Peitão aberto Muito bom, gente Deixa a frequência cardíaca baixar Sem pressa Quando for descer, ó De costas Coloca um pé Depois o outro Três pulinhos Pra se readaptar A superfície rígida Gostaram do treino? Fizemos uma sequência Rapidinha Passeando pelos movimentos Pelos compulsórios Pra dar uma ajuda Pra vocês que estão começando Agora a praticar Essa modalidade do jump Sejam todos muito bem-vindos Eu sou Tatiana Trevia Profissional de Educação Física E mais uma vez Eu vou reforçar o convite Pra todos aqueles Que quiserem fazer parte Do Profit Que é o meu programa De aulas online Junto com Anderson Bandeira Santiago Guerra E vários professores convidados Com aulas exclusivas Que vocês não vão encontrar Em lugar nenhum Jump Hit no jump Step Hit no step Step to dance Power 360 Que é musculação Com coisas improvisadas Que vocês tem em casa mesmo Power hit Que é usando apenas O peso do corpo Aulas bônus Bike Cango jumps Alongamento Ou seja Um programa completíssimo Com aulas exclusivas Que se renovam A cada 35 dias Durante um ano As inscrições começaram hoje Dia 12 de abril Segunda-feira E até quarta-feira Está com 70% de desconto Gente Valor promocional Assim Coisa de mãe mesmo E aí depois O preço Vai Volta pro normal Tá Então quem gosta De um desconto Corre O link está na descrição Desse vídeo No topo dos comentários Se precisar de ajuda Me chama lá no direct No meu Instagram Tatiana Trevi Underline Oficial Eu vou ter o maior prazer De te ajudar Tá bom Beijos Obrigado pela presença E parabéns Pela decisão De cuidar da sua saúde Cuidar do seu corpo E cuidar da sua mente Beijos Fui Tchau Tchau